Fala, fala, galerinha! E aí, esse é só. Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e esta é a tag Prêmio Nobel de Literatura. E essa tag a gente viu aonde? Foi no canal Book Addict, de Duda Menezes. Foi. Tudo aqui nesse vídeo. Foi você que viu. É, eu vi. Pode ter quem não? Vai. É massa. Primeiro é um autor ganhador de Nobel que você já leu. Eu já leu alguns autores, né? É, eu vi que você leu alguns. Eu tô, né, assim, bem nessa região, nessa questão. Patrick Modiano. Já leu também aquele Alberto Camus. Já li Alberto Camus, já li Gabriel Garcia Marques. Eu sou top. Sou muito um culto. Sabe por que é top? Sabe por que é top? Porque eu não li nenhum. Vixe. É eu que vi? Eu li a lista várias vezes, mas eu não reconheci. Assim, eu conheço os autores, obviamente. Não reconheceu na sua lista. Exatamente. Eu queria ter muito lido o professor Gabriel Garcia Marques. Se eu não li, por falta do baguio na cara mesmo. Porque eu tenho três livros dele. Tenho vários livros. Treze? Três. Quando vê, é só um instante inteiro. É gênero. Vai um autor ganhador que tá na sua lista imediata de leitura. Quem tá na minha lista imediata dos autores é Kazuy Ishiguro. Eu já li, mas ele tá na minha lista imediata. Também, porque eu quero ler, como é o nome? Não me abandone jamais. Foi um livro que já recebeu, faz pouco tempo, né? Tá acompanhando as letras. E o pessoal fala super bem. Fala mais bem do que o Gigante Terrabe. É um livro que eu já amo. De fato. Xiii, marido. Vai amar muito. Então, talvez eu ame muito. Ou talvez não. Ou talvez. Quando vê, vai ser só o pior livro do ano. Bom, no meu caso, eu vou ter que ler aqui, porque é a autora Svetlana... Como ela não? Alexiak. Alexiak. Alexiak também. Alexiak. 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 E na verdade eu já comecei a ler. Alexiak. Alexiak. Já comecei. Só que em férias e tal, viagens e atrapalharam. Só só isso. É, mas eu comecei. Mas... Destávio. Destá que ela será lida. Muito em breve. O vencedor do ano que você nasceu. No caso da Jovem mesmo, que a gente nasceu em 92. Lê aí que eu não sei quem é. Então é Derek Walcott. 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 Qual ele não sei qual ele é? De Santa Lúcia. Ah, de Santa... Fala de País. Eu aqui. Ah, é de Santa Lúcia. Santa Lúcia é o País dele. Mas eu não faço ideia de quais livros tem. Não sabemos, não sabemos. Mas... Nunca mais sei saber. Mas é bom, né? Até amanhã. O vencedor que você quer ler, mas que ainda não é sua prioridade. Quem não é minha prioridade, na verdade faz tempo que esse livro tem... É um dos primeiros que eu vou ver na minha wishlist da minha vida. Que é... Oram Pam... Oram... Oram... Pamu... Pamuque. Ele relatou aqui. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2006. E o livro dele que eu quero muito ler é Neve. Tem uma... Eu acho que é esse livro que tem a metade do rosto da menina na capa, assim. E a outra metade é verde. Isso. O Gabriel. Pronto. Então pronto. É isso mesmo. Não devia estar nessa minha resposta, Gabriel Garcia Marques. Porque era pra ser uma prioridade. Só que assim... Eu não vou mentir, né minha gente? Eu não vou mentir. Não vou mentir. Que já era pra ter leído há bem uns 2 anos. E não li. É. Eu queria muito ler esse ano de solidão. Mas... Eu acho que esse ano sai. Eu não vou fazer promessas aqui, não é mesmo? É mesmo. É mesmo. É mesmo. Mas... Ai... Queria ler. E último. Um autor que você deseja ou acredita que ainda ganhará o Nobel. Eu acho que deveria ganhar Justin Gardner. Justin Gardner é autor de... Vários livros. Pronto. Autor de Niro Coringa. De... O Mundo de Sofia. Através do Espelho. Através do Espelho. Através do Espelho é dele. Né? É que eu errei no outro vídeo aqui. Mas é. Lá nos livros eles são muito bons. Eu não sei. Não sei. Chutei na verdade. Então eu fiquei refletindo e chutei. Tá entendendo. Pois eu... Na verdade eu sou um pouco mais humilde. Eu não posso citar nomes. Mas eu queria que o Brasileiro ganhasse. Tá gente? Seria uma coisa ótima. Ia ser ótimo. Não temos nenhum prêmio aí. É mesmo. Quando veio Daniel Galé. Aquilo. Tá falando ótimo. E aí eu queria assim. Acharia massa se o Brasileiro ganhasse. Eu fiquei surpresa porque coincidentemente eu tava discutindo isso numa aula que eu... Uma turma que eu pago de literatura norte-briandense. E eu não sabia que não tinha nenhum Brasileiro. Nunca teve né? Interessante. De literatura. E a gente tem grandes nomes. Eu não sei como é que eles escolhem aquele ano. Eu também não sei não. Cada ano tem tipo uma frase que representa aquele autor que ganhou. Aí é uma frase muito louca. Viajado aqui pra cima. Foi nada mais tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Pela reflexão... Pela reflexão sobre a grama não sei de onde. Pronto. Ganhou. Tipo assim. Eu não sei. Não consigo entender. Ai... Ninguém sabe. Mas não é bom, sabe? Porque a pessoa ganha um prêmio e aí fica conhecido. Pronto. É isso? É isso. Essa foi a tag do prêmio Nobel. Que as vezes a gente leu, as vezes a gente não leu. Mas... Pronto. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais autores do prêmio Nobel vocês já leram. E qual caso vocês querem ler. Se vocês estão mais perto de Norbe, que já leu alguns, eu já tô perto de mim, que não leu nenhum ainda. Team Norbe e Team Karol. Agora também tem... Eu ia dizer uma coisa, mas eu esqueci. Então pronto. Pronto. Acabou o vídeo. O que? Foi só isso. O que? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito. Fica ligado e gravando nas redes sociais. Valeu esse vídeo pra todos os seus amigos. E perpetuar, né? A gente tá chegando em 6 mil inscritos. Eita! Era o sonho da gente chegar ainda essa semana. Valendo! Aquele desafio. Se esse vídeo chegar em 15 mil likes. Ai, vamos sonhando. Ai, ai. É isso. Tá bom. Valeu. 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 Empurra. Empurra pra onde? É cá. Eu tô... Eu tô... Ó lá, eu não sei. Não quero. Não quero. Não quero. Caladinho. 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 Será que vai ficar frescando de novo? Caramba. Pode ser que sim, pode ser que não.